eu não fiz nada aí falando sério mesmo falando sério não fiz nada cara eu sou mísero mendigo cara que mané tiro no vanilla rapaz acabei de entrar na cidade eu sou eu sou mendigo sem a piedade de mim aquele cara e é só o que restou da minha vida inteira você está me confundindo meu peixe está me confundindo falando sério mesmo sem brincadeira vocês estão se enganando meu chapa vai 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 sobe e vira direita aqui vocês vão querer resgate eu sou sozinho na cidade eu não tenho nada nós só vai ver se tu tem coisa se não tiver nós liberamos tá bom pode investigar à vontade vocês vão ficar com dó de mim cara e aí ó para aqui ó para aqui mesmo ó e aí galera o cara pode revistar aí falando sério mesmo falando sério para revistar sem brincadeira mesmo eu falei galera vamos lá galera vamos lá galera falei que eu sou mísero pobre com sério mesmo eu tô querendo ver se alguém me dá o artefato mortivo para me proteger falando sério tem muita gente gente vai ficar aqui né vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá deixa ele ali leva ele lá no hospital lá pelo amor deus é pra deixar ele lá no carro dele ele vai de nós não deixa ele lá no carro dele lá coitado na loja aqui ó lá atrás lá atrás lá no armamento lá no armamento falando sério mesmo e que que você ia fazer no armamento Eu tô querendo ver se alguém me dá pra ter fato mortívio pra me proteger, falando que tem muita gente perigosa com essa cidade aqui, cara. Tipo nós. Tipo vocês, cara. Você vai andar com nós, gostei disso. Amém, marca aqui, deixa eu marcar. Tá marcado. Tá marcado já, lá embaixo, lá, vira direita e esquerda. Acho que era a fera que tava marcado. Falou, falou, falou aí pra vocês. Tamo junto, hein. Tamo aí, tamo aí. Porra, véi. Nossa. Ih, só tem rádio paraquedas aqui. É. Nesse jogo aqui tem... Quanto que é a faca nesse jogo aqui? É cara, hein. Você tem dinheiro. Ah, tô com 50 mil do jogo só mesmo. Vamos com nós, que a gente vai comprar arma, comprar um monte de coisa. Vai fazer assalto. Então, vamos então. Vamos levar esse cara para o nós. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá no hospital, lá que eu tô morrendo. Tá com cinto aí. Já voltei. Já, já estamos de cinto aqui, cara. Entra no rádio... Entra no rádio 49, hein, amigo. Eu tô sem rádio, nem rádio eu tenho. Tem sim, se você ganha, quando você entra na cidade. Deixa eu ver aqui. Aperta aspas aí, a gente vai abrir meu carro. Mas eu tô com o celular só, falando sério. Tô até me sentindo assim, importante, andando nesse carro aqui, porque eu só ando lá, tá velho. Eu fui lá no domínio e roubou os re-para-kit dos caras. Ai, ai. Galera, eu fiz esse personagem aqui de mendigo, mano. Para poder pedir dinheiro para os outros. Acabei encontrando esses malucos aqui, doido. Você é maluco. Vamos ver o que vai dar. Só um rádio aqui para você aqui, ó. Vem cá. Vai, mandei, mandei. Valeu, qual que é a sintonia aí, falando sério? Aê, esse aí, Fred também. Aê, até nóis, falando sério. Tá filtrando aí, galera? Pera aí, que eu vou acumular um regimento. Meu Deus do céu. E aí, tru, todos na boa aí, falando sério mesmo? Tá de boa aí, falando sério? Tá de boa, tô de boa. Aí sim, meu irmão. Não tenho dinheirinho para dar para nós ainda. Não sou mendigo aqui na cidade, cara. Nossa, tô pobre demais, falando sério mesmo. Tô meio nervoso, cara. Tô meio nervoso aí, falando sério mesmo. Acabei de ganhar 10 mil aqui, de gorjeta. Aí sim. Aí sim, hein, cara. Eu não tô ganhando nada de ninguém. Tô pedindo dinheiro aqui para os outros, mas quem tá dando não. Vocês têm o contato, falando sério, dos armamentos mortífos assim, falando sério mesmo? Eu vou perguntar aqui, sabe? Eu vou perguntar aqui, sabe? Eu vou perguntar aqui, sabe? Eu vou perguntar aqui pra mim. Sabe como que eu vim parar nessa situação aqui? Na cidade? Nessa situação assim de medigo? Eu sou um cara muito ganancioso, assim, falando sério mesmo. Postei tudo que eu tinha na Blaze. Tudo que eu tinha na Blaze e perdi tudo, cara. Eu sou o dono de robô de Blaze, viu? É mesmo? Sim, senhor. Então eu tenho que pegar o seu contato aí pra ver se eu recupero uma grana. A cidade é o Favilho também. Aí sim, meu amigo. Falei que a pessoa acerta. Vocês não querem vender esse carro aí, não? Pago 3 pra cá. 3 milhão? Aham. Ah, é dele aí, ó. Passar primeiro? Tô brincando, cara. Eu não dou 3 pra cá, não, não. Você é louco? Pago 380 mil nele. Ah, tá fácil assim, então, fronteira. O que vale, pô? Não, ajudando aí. Então, ajudando aí. Dá 500 mil pra mais, né, então. 450. Aí, ó. 450 aceito. Não, 500. Não, tá, tem como vender, pô. Tem como você vender pelo ID, não precisa. Não, 500, 500, 500. 500, né, vende. É o que eu tenho, né, cara? Ajuda a nós, pô. Quentão, pô. Nós tá prejudicado aqui, cara. Tá precisando de arvão, sério, mano. 450 é o que eu tenho. Cara, cara do corpo, né? Cara do corpo. É, também tô pensando isso aí, viu, Jeanette? Tem que ficar esperto com esse cara aí. Eu sou pobre assim, mas eu sou esperto. Para o estacionamento aí. Entra aqui. Entra aqui. 3, 2, peraí. 3, 2, peraí, peraí. Rabão de bom lá no sistema. Nossa. Vamos matar esse cara? Vai, corre atrás de sessão, Badain. Vai. Passa reto. Qual foi, Dove? Você tá maluco? Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Dropa aí, mate ele. Eu tenho nada aqui pra matar ele. Para um lugar sem meio que dar de boa. Você tá arrumando, doido? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dropa aí, cara. Mete bola, mete bola. Isso aí. Eu não falei tanto carro não, tem nada porra. Mas agora corre, agora corre. Vai, 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 vai. Estragou o carro, estragou o carro. Entra, 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 entra. Não, não tô conseguindo sair do carro, mano. Top, 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 consegui. Oi, conseguiu? Consegui, cadê vocês? Tá aqui pra frente. Desce a rua aqui e vira na esquerda. Vamos lá no hospital lá. De novo? Ele tá com pouca vida? É, vê se o amigo meu tá lá não, ou o outro amigo. Ih, teu carro vai cair? O que que foi ele? Era pra ele tá na rádio. É, ele tá aí. Eu acho que ele é os amigos dele. De novo, vai entrar no hospital. Então, se encontrou aí. Acho que aquele cara tropeou o carro. Acho que o cara que comprou o carro era amigo dele. Aí, eles só iam conseguir espalhar o carro. Depois que o carro voltasse pra garado. Ah, é o cara aí, é o cara aí. Ó, maqui a carro aqui no meio da rua. Morreu, morreu. Tem alguma coisa aí? Tá aqui ele, hein? Tá aqui ele, hein? Deixa eu me ajudar da puta, cê louco. Deixa eu levar ele no hospital. Deixa eu levar ele no hospital. Tá aqui ele. Tinha quase nada, mas eu roubei o que ele tinha. Mata. O dos outros? Cê tá atirando aí, ó? Falando sério mesmo? Cê tá atirando assim? Falando sério mesmo? Cê acha que cê é? Cê é quem pra fazer isso aí? Agora eu quero a mão pra cima, trouxa. Falando sério. Tô ouvindo, tô ouvindo. E agora, o que não vai fazer? Provavelmente, uns 450 mil agora, né? Cadê essa viúva negra aí? Falando sério. Então, deixa eu ver aqui. Vamos embora, cabeça de funcionário. Vamos comprar uns carros lá. Vocês tem quanto aí? Ué, aí você compra um carro, você... E o R dele, você guarda, pô. Dourado de ação, né? Já vai. Olha aqui embaixo da ponte. Ali, olha o carro do meio. Ah, não, o carro dele estragou, acho. Tu tem bala aí? Tu mata o estrelas. Ah, não, é mecânico. Acho que é mecânico. Ih, não, tu é cheio de gente ali. Aí, não pode não. Aí, é... Andi, pinta. Pinta, será que você me entende? Aí, não pinta não. Não pode não. Pinta, aí, pinta. Ah, não, ali tem... Ali tem no... Ali tem ainda. Eu sei que eu já vi ele hoje. O pessoal aí. Ele tá chamando a gente, tá bem? Ó, chama aí o senhor ali na cara. Toma. Eita, porra! Eita, pega, mano! Caramba, galera! Nossa, mano! Tomei o teco, velho! Nossa, gato, turma! Ele tava indo lá pra condicionário comprar um carro pra nós, velho! Nosso carro pifou e... Nossa, mano! Voltamos, galera! Voltamos, meus piques! Aqui, não! Fando sério mesmo, voltamos aqui agora, falando sério mesmo! Que que agora com... Nossa, joguinho, falando sério! Nossa! Que modulento! Vamos ver agora o que vai fazer aqui, galera! Tem que comprar um hardin pra falar com os caras de novo, ver onde que ele está, mano! Fando sério mesmo, sem ser brincadeira, você vai... Nossa! Bora! Falando sério, eu gosto mesmo de você falando sério! Eu não sei se você falando sério! Meu sentimento tão bonito, falando sério! Hoje mesmo vou te procurar, falando sério! Falar de mim! Nossa! Não chegou a menos imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo teu Fando sério! Essa calça aqui também tá ridículo, né, mano? Vou comprar um hard aqui, ó! Valeu, valeu! Fala, mano, fala, mano! Falando sério, vocês estão aí agora, falando sério? E aí! Confere, nós estamos na disputa, fala do... Você está em uma lojinha já? Eu estou na lojinha já! Já sei o hospital, eu acho! Estou na lojinha perto do hospital, falando sério! Ali, meu parceiro! É você, né, burada! Vota aí, levanta aí! Vai chegar aí! Como é que é? Nós estamos em uma lojinha! Estou com uma joga aqui também! Vamos na praça ali, rapidão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Oxe! Essa cidade é o quê? Essa cidade é o quê? Olha lá do outro lado da porta da praça! Lá, ó! Escreve assim, escreve assim! Som off! Barra som off! Som de off, né? Som de off! Não, é som off! Som off! Isso daí foi errado! Vai lá, vai na praça ali, na porta da praça! Vai lá! Tu escreveu já? Já, pode ir lá! Já desliguei já! Cadê? Aqui, 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 ó! Fão sério, aqui, ó! Nossa! Nossa senhora! Mete o tiro nesse cara aí, fãs sério! Beleza! Eu vou aqui resolver um negócio com ele aqui! Ele vai me levar ali! Já vota! Eu vou dar um salve pra você! Meu nome é Cleberton Miramar! Ô, coloca na rádio de novo qualquer coisa! Vamos ficar de rolê! Bora, bora! Você não conseguiu comprar o carro? Nem comprei, não! Não poderia ter me salvado, mas... O cara te matou do nada, velho! Eu nem vi de onde veio o tiro, mano! Ele tá no cima da cidade! Carai! Diz, ele estava com depressão! O que foi falando sério aí, falando sério, o que você tá querendo aí, falando sério? Fechado! Fechado! Maravilha, puta! Metiu pra nós! Ha! O cara quase me atropelou! E o P2 dei pra nós, eu nos abri! Tá ruim, Zeca! Nossa! Tomei! Nice! Cadê tu? Que que eu... Nossa, foi atropelado, perdi quase uma minha vida! Tem que ir pro hospital, mano! Chamei o carro dos caras de velho, isso! Deu atrás, só que sumiram! Que que eu tô aqui? Acho que eu vou lá pro hospital, hein, mano! Tá! Eu vou ficar tentando lutear os outros! Beleza! Turma, eu vim aqui no hospital que eu fui atropelado, mano, falando sério mesmo, assim, atropelado! Cadê o médico aqui desse hospital, falando sério, assim? Tô muito machucado, falando sério! Alguém me ajuda aqui, falando sério? Nossa! Tão minha máquina que vão atender você! Cadê o médico aqui? Cadê o médico? Cadê o médico? Cadê o médico fora mesmo? Aí eu fui confiado. Nossa senhora! Nossa! Ô, doutor, cadê o Oscar? Ele não para aqui. Tudo bom, doutor? Falando sério? Fala aí, Pete. O que aconteceu aí? Ah, foi atropelado, falando sério, motorista de cidade quente, não teve como não, pelo amor de Deus. Nossa, que dor, pelo amor de Deus. Cureu logo. Camila, aquele auxiliar de enfermagem... Fica aqui dentro, mano, tá saindo toda a vida. Tem alergia de alguma medicação, meu Pete? Preciso de uma medicação aí pra dor, pra curar a esquina, falando sério? Você tem alergia a alguma? Não, não, aqui eu sou medico de rua, né? Então eu sou curado de todas as doenças da vida. Só senta aí. Foi tu que passou de motinho azul aqui agora? Foi ou não? Tu veio aí, né gatinha? Tá ligado de rito aqui. Isso aí, Doutor. Obrigado, viu? Na sério. Sem brincadeira, falando sério. Nossa! Tô aqui no hospital, me curando aqui, falando sério. Esse povo deve tá entendendo nada que eu tô falando sério, falando sério. Nossa, sem brincadeira. Sem brincadeira. Sem brincadeira. O povo deve tá entendendo nada, falando sério. Que eu tô falando assim, falando sério. Mas é um personagem, me diga, falando sério. Falou muito bem, sem ter cabeça, falando sério. Nossa! Me curei, vambora. Vixi, minha moto pifou aqui falando sério no hospital. Tô de um pé de novo. Tô correndo aqui. Tô tentando achar um carro vazio. Tô tentando achar um carro vazio. Quantos carrões! Quantos carrões, hein? Eu nunca vou ter um desses na minha vida. Porque eu sou morador de rua. Tão vendo? Sou mendigo. Quem que pode dar uma ajuda aqui pra mim? Falando sério. Por favor. Pelo amor de Deus, pessoal. Vou fazer um apelo aqui pra todo mundo. Me dê o dinheiro. Eu sou mendigo de rua. Eu não tenho dinheiro nenhum. Como que eu vou... Me dá teu pix, Kai. Me dá teu pix que eu vou te ajudar. Hoje eu tô bom. Nossa! Acordei pra vender barato. Tá cheio, você aproveita. Falando sério. ID20192. Falando sério. 192. É o... Mandelo. Mandelo. Isso. Sabe como que eu perdi meu dinheiro? Sobrando. Tatiane. Perdi ele, Tatiane. Tá bom, viu? Nossa. Nossa senhora. Meu amigo. Nossa. Eu devo minha vida pra você. A Tatiane tem, Tatiane. Cuidado. Tatiane que tem? Tatiane. Muito obrigado, viu? Falando sério mesmo. Tem sim. Tem até dois. Beleza. Sabe como que eu perdi meu dinheiro? Falando sério. Perdeu como? Perdeu como? Eu sou um cara muito ganancioso. Fui entrar naquela Blaze e perdi tudo. Aí vai ela. Nunca faço isso, entendeu? Perdeu sua vida todo dia na Blaze, irmão. Tudo na Blaze. Eu sou um cara muito ganancioso, né? Esse cara trouxe aí. Falando sério mesmo. Perdeu até o cabelo. Perdeu até o cabelo. Até minha vida perdi. Nossa. Vai ser então, galera. Muito obrigado, viu? Pela... Nossa senhora. Deus abençoe muito, viu? Esse cara foi bom de ativar comigo, mano. Cê é louco. Caralho, velho. O cara me deu 125 mil reais, mano. Pra mim, do nada, assim. Não, tô aqui, tô aqui. Eu ganhei. Acabei de ganhar 125 mil pedindo dinheiro de mole pro cara. Falando sério. O cara tava sequestrando o cara ali ou passeando na frente deles e roubei a moto deles. Nossa. Galera, não compensa trabalhar nesse jogo. Compensa que cê precisa impedir o dinheiro e derrubar pros outros. Cê ganha muito mais. Essa é a vida, né? Ai, galera. Vamos ver se... Ele tava dentro de um jipe. Vamos ver se ele tava lá ainda. Demorou. Só que tu não droppa do carro, porque eu acho que ele tá escondido dentro do porta-mala. Não entendi, não entendi. Só que não droppa da moto, porque eu acho que ele tá escondido dentro do porta-mala do carro. Ah, tá. Ah, tá. Beleza. Como que eu agacho assim, com a cabeça? Ah, a gente sabe que cê tá dentro do porta-mala do carro. Ah, falando sério. Cê acha que ele é tonto falando sério? Sem medo. Quem falou foi o cara dos trás de mim ou o cara que tá dentro do carro? Fui eu que falou aí, falando sério. Você quem? Eu que tô na moto, falando sério. Será que você que tá na moto? Tá bastante estranho. Fala de novo. Eu que tô na moto, falando sério. Ai, tô muito desculpada. E esse carrão aqui? Aqui, eu tenho certeza que tem o cara ali dentro. Daquele porta-mala ou desse daqui. Eu tava ali, quando eu fui roubar a moto, o cara sumiu do lado do carro. Ah, certeza então, mano. Dá um tire aí no porta-mala. Hã? Dá um tire aí no porta-mala. Mas eu não tenho arma. Tenta. Tenta. Mas você já sobe na moto de novo. Tenta. 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 Põe o dedo no like. Se inscreve no canal. E é nóis. Beleza? Falou. Valeu. Tchau, tchau